Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar, sem violão Perto de você me calma Tudo bem, se nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero o seu mesmo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa me liga Pede que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é um botiquim Que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Que eu não mereço a comida E aí E aí E aí E aí E aí